Hoje vamos falar sobre o nono episódio da segunda temporada de Apenas Um Show. E nesse episódio, após o Rigby achar uma caixa de radicola, eles escutam que o Benson vai tirar uma noite de folga. E então Mordecai e Rigby decidem dar uma festa, mas a festa fica tão sem graça que eles são obrigados a chamar o Pet Festeiro. E então a festa acaba saindo do controle. Mas antes eu peço pra vocês se inscreverem no canal pra mim continuar a produzir mais vídeos de Apenas Um Show. Esse episódio começa com Rigby atrás de uma mariposa. Mordecai reclama com Rigby, mas Rigby tenta bater na mariposa e descobre uma caixa cheia de refrigerante radicola. Rigby fala que a bebida era um máximo. Mordecai pega e vemos que é da Olimpíadas de 1984. Então Mordecai decide que eles devem levar lá pra trás e beber tudo. Mas eles acabam escutando que o Benson vai tirar uma noite de folga. Relaxa Benson, vai ficar tudo bem. Então tá. O Benson saiu? Mas refrigerante... É igual a... FESTA! Agora Mordecai e Rigby estão convidando as pessoas pra festa. Mas Musculoso fala pra eles saírem do computador porque ele tem que se registrar. Só que o Rigby fala que eles estão ocupados convidando a galera pra festa. Musculoso fala que as festas deles são horríveis. Então Mordecai diz pro Musculoso pra esperar que essa festa vai ser demais. Duvidando. Vamos dar uma festa! Mordecai e Rigby começam a cantar com as coisas que eles compraram pra festa. Mas Benson chega e fala porque que eles estão cantando. Benson diz que não importa porque quando ele estiver fora essa noite, Saltitão vai ficar no comando. E quando Benson sai Saltitão fala tomara que a festa seja boa. Musculoso usou a Mordecai e Rigby fala que falou que a festa ia ser um fiasco. Mas chegam três pessoas que fala que achou que tinha uma festa ali. Musculoso fala que a festa deles são horrível. Mordecai e Rigby vão conversar sobre a festa. Mordecai acaba batendo na televisão e tá passando o comercial do pet festeiro. Mordecai fala que eles precisam desse cara. Mas Rigby fala porque ele ia pagar 50 dólares pra um cara qualquer o que ele vai fazer. E Rigby diz que ele só vai comer a comida. Mordecai pergunta se o Rigby tem uma ideia melhor. Rigby fala que sim e acaba ligando o som. Mas a música é tão ruim que ninguém gosta. É pra piorar a fita cassete acaba se desfazendo. Corta pro Benson preocupado com o parque, mas ele relaxa quando lembra que Saltitão tá no comando. Corta pra festa fracassada, então Mordecai decide ligar pro pet festeiro. E a galera indo embora, Mordecai pergunta pra onde eles vão. Ô, ô, pra onde vocês vão? Por hoje já chega, nós vamos embora. Seus manés, é preciso mais que um refrigerante sem validade pra dar uma festa. Tem que ter convidados com seios. E os meus não contam. Gente, a galera vai chegar. O chique é chegar atrasado. São 10 e meia. Ninguém mais vem pra essa festa. Hã? Quem será que tá tocando a campainha? Ao abrir a porta, é o pet festeiro. Ele pede 50 dólares. Mordecai paga 8 pratas e pet festeiro fala que só dá 10 minutos. Mordecai fala que é só o que eles precisam. Pessoal, estão prontos pra festejar? Os 10 minutos acaba. Musculoso fala que eles se deram mal e diz que a festa vai ficar horrível de novo. O pet festeiro quase indo embora Mordecai oferece um refrigerante. Pet fala que se eles trazerem mais bebida, ele continua com a festa. A festa tá tão louca que até o musculoso tá se divertindo. Mas não quer confessar. Após isso dá muito ruim porque o Benson liga pro Mordecai. Agora Mordecai e Higby tem que achar o pet festeiro. E após achar o pet festeiro, tá descontrolado. Então Mordecai pergunta quantas latas ele bebeu. Higby fala que ele tem que parar e acaba encostando e toma um choque. Parar? Eu não quero parar. Após isso Saltitão fala que se eles dão mais refrigerante pra ele, ele vai brilhar cada vez mais e vai acabar com a própria energia e vai se desintegrar. Eles começam a jogar a bebida e cada vez ele fica mais gordo. Mais falta mais refrigerante e mais acabou. Mordecai fala que sabe aonde tem mais refri. Então eles pegam a estátua de gelo. Depois da bagunça todos decidem ajudar o Mordecai e Higby. E Benson quase chegando na casa. Mordecai manda os caras ir por trás da casa. O que é isso? Ah, oi Benson, e aí? O que estão fazendo? Ué, jogando videogame. Cês estão limpos. Desculpe por eu ter duvidado de vocês. Eu quero fazer algo especial pra vocês dois. É, vocês acima de tudo iam gostar disso. Eu estou guardando um refrigerante das Olimpíadas de 1984 para uma ocasião especial. Espera. Então pessoal, vamos abrir umas latinhas. Elas estão aqui no sótão. Danou-se.